Nos últimos dez anos, essas diferenças entre regiões foram minimamente diminuídas. O problema é que, no ritmo em que as coisas estão acontecendo, ou no ritmo em que as coisas não acontecem, no sentido de melhorar a situação de regiões mais pobres em comparação com as outras que são mais desenvolvidas, o Brasil jamais será um país equilibrado. Agora, cumpre ter metas, eu falei, para curto, médio e longo prazo. Uma meta para o Nordeste, uma meta para o Sul, uma meta para o Sudeste. As regiões têm que estar organizadas, planejadas, no sentido do tempo. Num tempo que não seja a perder de vista. Para a qual já vista, nós vamos chegar, mais ou menos assim, desse jeito, daqui a dez, quinze, vinte anos, o Brasil seja igual. Todos têm as mesmas possibilidades.